Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje é aqui pra gente jogar com Ghostface ou nosso querido Ghostface No mapa que deixa ele basicamente Tire S Na minha opinião, mano, ele sobe muito Tire nesse mapa, cara Mano, é absurdo o Ghostface nesse mapa Vou mostrar pra vocês a bíbliezinha que eu tô levando pra esse videozinho aqui Não esquece de deixar o like aí embaixo, pessoal, o comentário ajuda demais E segue na Twitch pra não perder as lives que estão ocorrendo aí semanalmente De segunda a sexta-feira, beleza? Linkzinho na descrição, primeiro link, só clica ali, ó Ver descrição, né, no caso ver mais Clica no primeiro link e já dá o follow lá pra você não perder, beleza? Começa normalmente umas 10 da manhã, a gente vai até umas 2, 3, 4 da tarde ali O mapa já tá na thumbnail aí, vocês tão vendo que é o RPD E cara, esse mapa é absurdo pro Ghostface, mano Vocês vão ver aqui nesse videozinho de hoje Bora falar da buildzinha aqui e bora pra partida, vamo lá Tô levando Popgoes do Weasel, cada vez que eu engajo sobrevivente Eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador fazendo essa ação O gerador quebrado regride 25% do seu progresso total instantaneamente Tô levando, obviamente, uma intervenção corrupida Pra não tomar aqueles 2 ou 3 geradores que começam a partida Cada vez que começam a partida, os 3 geradores mais sentidos são trocados por 120 segundos Tô levando o feitiço a arruinar, obviamente Todo mundo diz, ah, mas com o Rin não dá pra chutar com o Pop Mas o Pop, ele é basicamente o nosso colete à prova de balas, tá ligado? Ele é tipo um plano B, caso o Rin caia muito cedo Porque se o Rin ficar ativo até o final da partida Você basicamente ganhou ela Porque é absurdamente forte o Rin ativo até o endgame, mano Então cada vez que o sobrevivente tá fazendo geradoria ele para O gerador começa a regredir de 200% mais rápido do seu progresso padrão E, obviamente, tô levando o Slop Butcher Cada vez que eu golpeio o sobrevivente com um golpe padrão qualquer Com a minha arminha ali, né, com a minha faquinha Ele ganha o efeito dilacerado Que aplica aí basicamente 20% de slow na cura dele Fica bem lenta a cura dele E os addons que eu tô levando É a caneta mordida pra aumentar consideravelmente a taxa de recuperação do nosso poder Quando a gente perde o poder stealth ali pra ele voltar mais rápido E o outro aqui aumenta ligeiramente a velocidade com que um sobrevivente é marcado sem sair da cobertura E aumenta ligeiramente o tempo que o sobrevivente permanece marcado E, obviamente, eu botei o mapinha RPD aqui nas oferendas Beleza? Bom, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like sobre o seu comentário Pessoal, um grande abraço a todos vocês Tô de melhor sempre Valeu, falou E eu fui Segue na Twitch, segue na Twitch, segue na Twitter Link na descrição, vamos lá Isso aqui é um mapa meio ruim também Também não sou muito fã Obrigado, velho, bora Ghostface Já vamos como? Nascendo do lado do serve, né? Oi Como? Como é que o jogo me bota? O cara... Meu Deus, o jogo me botou do lado do sobrevivente Do lado, do lado Nossa, achei que isso aqui era Scratch Marks Eu nunca nasci assim, velho Eu nunca nasci tão próximo de um serve na minha vida Oi Vai acampar? Ok Então toma Toma Duas down muito rápida, cara Muito rápida A primeira eu até relevo Porque eu nasci do lado do cara Sem raio de terror Eu vou tocar mais aqui, vai Eu vou ser um pouco freqlite E... Estalquei o cara Tá nem... Tá ligado? O maluco nem esperaria, mano Sai fora Alguém passou por aqui? Não Ok Filha da mãe Eu não ia bater, cara Mas eu fiquei na... Na sensação de que ela não iria dropar essa palitinha Aqui tem a palitinha Aqui tem a palitinha Aqui tem a palitinha Só vou dar uma pausazinha na gravação Eu vou largar ela um pouco Apesar do meu totem tá ali E vou jogar no stealth, mano Vou jogar bem em cima do stealth Olha lá Olha lá Ih, minha filha Corre Tomara que eu tenha acertado Qual é o cara? Ai, mano Se eu soubesse que ela ia dar mid Eu vi muito tarde, mano Se eu soubesse que ela ia dar mid Volte Mid Volte Medium Volte, né Gigão Eu teria... Chegado batendo Tá E essa sucurinha aí? Como é que vai essa sucurinha aí no chão? Mano, eu vou dar uma pausazinha Só pra dar uma diminuída do beat rate Porque senão eu não vou tancar esse mapa aqui não, velho Ok, mano Deixa eu pegar esse maluco aqui Vem cá, filhota Deixa eu botar nesse gancho Acho que esse cara já desistiu da partida, mano Só simplesmente desistiu Tive que dar uma pausa pra dar uma configurada Porque Fala bem chatinha essa queda de frame aqui, mano Opa Da onde? Da onde? Da onde? Ué, da onde que eu fui revelado e não vi, velho O que foi aqui, cara? O cara se matou? Ok Eu aceito Agora entra em... Em jogo o meu poder, né, mano? Ó Não, não tem ninguém nesse gê, hein Tem gente em cima, velho Oi Ah, um cat, mano Mom, olha o que hit Ok, ela só pula Dead hard Dalian Ok Mano, não tem como Esse mapa é muito OP pra Ghostface, cara Ele ligou o Stealth Ele só vai sair do Stealth na torelha Tu não tem nem tempo de reação, mano Tu não tem nem tempo de reação, cara É muito quebrada Dá uma olhada aqui, velho Oi Oi Dá de cara com os malucos, tá ligado? Ai, cara Oi, eu sou o Goku What the fuck? Essa mina tá pouco lagada, né? Pouco, pouco Tipo Quase nada, velho Oi Dead hard Se salva Ok Eu falei Dead hard Se salvava Esse mapa é muito mal otimizado Na verdade, esse jogo é mal otimizado, cara Poderia ficar camperando esse cara Mas não é a intenção Acho que é GG, né, mano? O cara se matou também Nossa, eu tô ouvindo Tem zumbi ali, cara The fuck E o último provavelmente pega a hatch, né? Opa, eu ouvi a hatch abrindo aqui, peraí Aqui, 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 aqui Cadê essa hatch, velho? Tá aqui Mano A hatch tá A hatch tá no segundo andar? A hatch spawna no segundo andar? Como assim, velho? Aí Cara, eu nunca vi a hatch spawnar no segundo andar em nenhum mapa, mano Vou ficar aqui só um tempinho Só pra ver se esse cara aparece Só pra ver, só pra ver Só na mucosa Só na mucosa Vamos ver se ele bota a cara Ok, esse cara tá no portão, vai Agora qual portão ele tá? Se ele tiver no outro, ele consegue abrir antes de eu chegar lá Consegue bem de boa Opa Ah, tu já tava colado em mim já, porra Eu achei que tu tava lá atrás GG, mano GG Videozão, videozão Eu sei, eu sei É muito OP, cara Eu Ghost ganha um poder absurdo em mapa fechado, velho Mas em mapa aberto Ele é um killer bem ruimzinho Bem ruimzinho mesmo Mas mapa fechado Ele ganha um boost muito grande, cara Ok Aqui, ó Ó Só na espreita, só na espreita, mano Só na mucosa GG Rank iridescente 1, iridescente 1, iridescente 1 E um bronze Tô louco GG É, vocês viram o poder dessa build, mano Absurdo, absurdo Não tem... Os caras não tem tempo de reação nesse mapa, cara Contra o Ghostface O Ghostface vira um Tyre S nesse mapa aqui GG Tchau